Olá minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para o final de semana, dia 12 e 13 de setembro de 2020. A previsão para todos os signos, preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, ok? A energia que vai mover o nosso final de semana, independentemente do signo, é a energia de novidades. Vem novidades para todos nós, coisas novas, novos projetos, novas ideias, novos amores, novas conquistas, novos trabalhos, novos desafios. Vem coisas novas no nosso final de semana, então independentemente do signo, esperem por alguma notícia nova, por alguma novidade ou vocês vão começar a pensar em novos projetos, novas ideias, novas coisas. Então a energia que vai reger o nosso final de semana é de novidades, ok? Agora vamos começar por Ares, como será o fim de semana dos arianos, dia 12 e 13 de setembro? Vamos ver, cuidado arianos, pede para vocês serem espertos, mas tomarem cuidado, sejam um pouco mais desconfiados das notícias que chegam, tá? Para muitos de vocês, vocês vão ter boas notícias, tá? Vêm notícias boas, mas notícias que vocês precisam ser espertos e rápidos para não perderem uma oportunidade. Então ajam com o coração, ajam com a razão, tenham força, tenham determinação, mas sejam rápidos, tá? Então você pode receber, por exemplo, um covite. Se o covite for bom, aceite de uma maneira rápida, de uma maneira ágil. Se o covite não for tão bom, saiba sair desse covite, tá? Para outros, podem ser covites ou notícias que vão colocar vocês em enrascadas, em golpes, em armadilhas. Então tomem bastante cuidado, principalmente as mulheres diárias, tá? Se você receber covites, se você receber propostas, se você receber comunicados, fiquem alerta, tá? Nem todos os comunicados, nem todas as mensagens, nem todos os covites serão ruins, mas entre os covites bons podem ter armadilhas, podem ter golpes, tá? Então tomem cuidado, sejam espertas, sejam rápidas, sejam ágeis, ajam com esperteza. Analise a situação antes de tomar uma decisão. Tenha essa esperteza, tenha essa rapidez para perceber se é um golpe, se é uma armadilha ou se é algo bom na vida de vocês. Então tenham bastante essa esperteza para saber se é golpe ou se é coisa boa para vocês. Ok, arianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para touro. Como será o fim de semana dos taurinos? Dia 12 e 13 de setembro. Vem justiça para vocês. A espiritualidade traz a justiça, traz paz e tranquilidade. Muitos de vocês, taurinos, pediram para a espiritualidade uma justiça na vida, tá? Pediram que algo fosse justo, que algo tivesse justiça para vocês. E a espiritualidade vai trazer essa justiça. A espiritualidade vai tirar essas cobranças que estavam em cima de vocês. Vai trazer paz, vai trazer sossego, vai trazer um certo alívio para vocês. Então para quem pediu para a espiritualidade paz, pediu tranquilidade, pediu justiça. Algo que fosse justo para vocês, tá? Algo que vocês consideram que não teve justiça, que não foi tão bom para vocês assim. A espiritualidade pode vir trazendo essa justiça que vocês pediram. Então bom fim de semana para a justiça acontecer para vocês. Ok, taurinos? Então aproveitem. E vamos para gêmeos. Como será o fim de semana dos geminianos? Dia 12 e 13 de setembro. Vem a lealdade, vem a fidelidade. Vem aí caminhos abertos para vocês. Caminhos abertos com prosperidade, tá? Vão se abrir novos caminhos na vida de vocês. Caminhos prósperos, caminhos fartos, caminhos bons. Caminhos que amigos podem trazer para vocês, tá? No romance, para quem está solteiro ou solteira, um amigo ou um amigo pode se revelar interessado em vocês, tá? E te abrir os olhos, te dar um novo rumo, te dar uma nova direção, tá? Mas de forma geral, os caminhos vão estar abertos. Caminhos com prosperidade, caminhos com fartura, caminhos com abundância. Caminhos que os amigos te ajudam a escolher, tá? Podem ser os amigos físicos ou amigos espirituais. Seu anjo da guarda, seu mentor espiritual, seu amigo espiritual. Também pode vir ajudando a abrir esses caminhos para vocês. Caminhos com prosperidade, fartura e dinheiro. Então aproveitem, ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 12 e 13 de setembro? Vamos ver. Sejam espertos. Vem coisa boa para vocês, mas sejam bem rápidos, sejam bem espertos. Podem surgir oportunidades, principalmente no trabalho de vocês, cancerianos. Podem surgir boas oportunidades, tá? Pode surgir aí uma chance, uma vaga, algo bom no seu trabalho, mas saiba ser rápido, saiba ser ágil, saiba ser esperto. Tenha esperteza, tenha essa audácia, tenha essa coragem e agarre as oportunidades. Pode surgir uma oportunidade muito boa para vocês nesse fim de semana. Muitos vão falar assim, ah, mas é fim de semana, eu não trabalho no fim de semana. Mas às vezes surge alguma oportunidade, surge um recado, surge um comunicado, surge uma oportunidade. Então seja rápido, seja esperto, seja ágil. Haja com esperteza, haja com rapidez, haja com, sabe, com coragem, determinação. Mesmo que você não trabalhe aos finais de semana, fique ligado, fique esperto, porque pode chegar aí uma boa oportunidade no trabalho para vocês. Algo que vai trazer fartura, que vai trazer prosperidade, que vai trazer coisas boas, tá? Então fiquem espertos, hajam com esperteza, sejam rápidos para ter bons resultados. Comunicados, ok, cancerianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Leão, como será o fim de semana dos Leoninos, dia 12, 13 de setembro. Vamos ver. Vem parcerias para vocês, Leoninos. A chave já está nas mãos de vocês. E comunicados, pode vir uma chave, uma solução nas mãos de vocês para um problema que vocês estejam passando, principalmente no setor amoroso de vocês, tá? Para quem está com dificuldade para conseguir um relacionamento, esse relacionamento pode chegar na vida de vocês. Esse relacionamento pode acontecer, tá? Para vocês, vocês vão estar com essa chave nas mãos de vocês. Chega essa solução para vocês. Para quem já está em um relacionamento, também chega uma boa chave para destrancar o futuro, para destravar as portas que estavam fechadas para vocês. Então aproveitem. Melhorem os relacionamentos de vocês. E para quem está solteiro ou solteira, tenha aí um bom relacionamento aí na vida de vocês. Ok, Leoninos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para a Virgem. Como será o fim de semana dos Virginianos, dia 12, 13 de setembro. Vamos ver. Vocês em movimento, Virginianos. Vocês estão correndo atrás. Correndo atrás de boa sorte. Correndo atrás da felicidade de vocês. E correndo atrás dos amigos, tá? Então é o fim de semana que vocês vão estar correndo atrás. Vocês vão estar buscando, batalhando, querendo. Indo atrás, indo à luta, tá? Vamos dizer que vocês vão estar indo à luta para conseguir felicidade. Para conseguir boa sorte. Para estar na presença dos amigos. Mesmo que virtualmente, tá? Muitos podem estar aí correndo atrás de uma forma virtual. Mas algo muito positivo. Vocês estarem juntos neste momento. Então é o momento aí que vocês vão estar aí correndo atrás. Que vocês vão estar buscando, que vocês vão estar batalhando. Que vocês vão estar aí realmente correndo atrás da felicidade de vocês. Dos amigos e de coisas boas. Vocês vão estar correndo atrás de boa sorte. Então aproveite o fim de semana realmente para correr atrás daquilo que você deseja. Ok, Virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês. Vamos ao próximo signo. Então continuando. Voltei todas as cartas aqui ao jogo. E vamos para Libra. Como será o fim de semana dos Librianos? Dia 12, 13 de setembro. Vamos ver, Libriano. Boas parcerias para vocês. Parcerias que vocês pediram para a espiritualidade. Principalmente os homens de Libra, tá? Principalmente os homens de Libra andaram pedindo para a espiritualidade uma parceria. Podem ser parcerias de amor. Podem ser parcerias de trabalho, tá? Então vocês andaram pedindo para a espiritualidade essas parcerias. Essa oportunidade. Vocês queriam, vocês querem, vocês pediram, vocês buscaram pela espiritualidade para ter essas parcerias. E essas parcerias vão chegar na vida de vocês, tá? Então é o fim de semana que essas parcerias podem chegar na vida de vocês de uma forma boa, de uma forma rápida, de uma forma ágil, tá? Então vocês podem ter aí essa parceria chegando na vida de vocês. Parcerias de trabalho ou parcerias de amor. Mas todo tipo de parceria vai estar muito favorável para vocês. Então aproveitem, ok Librianos? Agora a escrutinha para vocês. E vamos para escorpião. Como será o fim de semana dos escorpianos? Dia 12 e 13 de setembro. Vamos ver escorpianos. Felicidade para vocês. Final de semana feliz. Um final de semana alegre. Um fim de semana muito bom, tá? Fim de semana vai estar muito bom. Principalmente para as mulheres. Que não estão em um relacionamento sério. Estão em um relacionamento mais colorido. Em um relacionamento sem compromisso. Isso pode até ser bom para vocês, tá? Então para as escorpianas que estão em um relacionamento desse tipo. Um bom fim de semana. Um final de semana de felicidade, de alegria. De coisas boas, tá? Para quem está em um relacionamento mais sólido. Um relacionamento mais firme. Algo assim. Tome cuidado com fofocas e intrigas tentando separar vocês, tá? Então às vezes pode ter uma amiga fofoqueira. Um amigo fofoqueira. Uma pessoa muito fofoqueira. Tentando atrapalhar o relacionamento de vocês. Então tome cuidado com fofocas e intrigas, tá? Mas é um final de semana de felicidade, de alegria. De coisas boas. E para quem está em um relacionamento sem compromisso. Um fim de semana melhor ainda. Então aproveitem, ok? Escorpianos. Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para sagitário. Como será o fim de semana dos sagitarianos? Dia 12 e 13 de setembro. Dificuldades. Dificuldades. Vocês estão enxergando dificuldades, sagitarianos? Principalmente no lado financeiro de vocês. No trabalho. Vocês estão enxergando dificuldades para ganhar dinheiro com o trabalho de vocês. É como se vocês enxergassem que o trabalho de vocês não dá resultados financeiros. Então você com dificuldade. Você achando que o seu trabalho não é bom. Que você tem que mudar de trabalho. Que você tem que mudar de profissão. Que você tem que mudar o local de trabalho. Que você tem que mudar alguma coisa. Então vocês achando... Vocês insatisfeitos com os ganhos que vocês têm com o trabalho de vocês. Então vocês vão estudar uma forma. Vocês vão buscar uma forma de ganhar mais dinheiro. De se aperfeiçoar. De estudar. De buscar algo novo na vida de vocês. Isso é muito bom. Estude bastante para vencer essas dificuldades financeiras. Para vencer essas barreiras financeiras na vida de vocês. Então talvez fazer algo novo. Procurar uma renda extra. Fazer algo diferente. Vai ser uma boa opção para vocês. Mas estudem bastante. Busquem conhecimento. Que vocês conseguem superar essa dificuldade aí. Dos ganhos de vocês. Ok, Sagitarianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos ao próximo signo. Então continuando. Voltei todas as cartas aqui ao jogo. E vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos? Dia 12 e 13 de setembro. Vamos ver Capricornianos. A casa. A casa. Olha. Muito bom. Fim de semana muito favorável. Para quem quer mudar de casa. Para quem quer comprar uma casa. Para quem quer alugar uma casa. Ou até para quem quer vender uma casa. Tudo relacionado a casa de vocês. Vai estar um fim de semana excelente. Para quem está passando algum tipo de sofrimento. Por conta de casa. Uma briga em casa. Um desentendimento. A falta de alguma coisa na casa de vocês. Vocês querendo vender. Ou vocês querendo comprar uma casa. Vocês querendo alugar uma casa. Mudar a casa de vocês. Esse sofrimento vai acabar. Vocês vão ter uma vitória. Vocês vão ter um alívio. Vocês vão ter o fim de um sofrimento na vida de vocês. Relacionados a casa. Então para quem quer comprar, alugar, vender. Para quem quer fazer uma reforma. Para quem quer também uma reforma dentro de si. No corpo de vocês. Na alma de vocês. Nas coisas de vocês. Vai ser um fim de semana muito bom. Um fim de semana muito favorável. Então vocês tem a chave para fazer essas mudanças. Vocês tem a chave para comprar essa casa. Vocês tem a chave para vender essa casa. Você tem a solução para algo que você esteja passando dentro da casa de vocês. Vai vir o alívio. Vai vir o fim do sofrimento. Vai vir coisas boas. Então aproveitem. Ok capricornianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para aquário. Como será o fim de semana dos aquarianos? Dia 12 e 13 de setembro. Espiritualidade. Espiritualidade abre caminhos para vocês. Caminhos para vocês fazerem a colheita de vocês. Muitos de vocês estão em um período de colheita. Aquarianos vocês vão colher alguma coisa que vocês plantaram. E a espiritualidade vai abrir os caminhos para que vocês consigam fazer essas boas colheitas na vida de vocês. Então caminhos abertos. A espiritualidade abrindo os caminhos de vocês. Principalmente para quem pediu abertura de caminhos. A espiritualidade vai abrir esses caminhos. Vai direcionar vocês. Vai trazer algo bom para vocês. Vai trazer os caminhos abertos. Boas possibilidades para que vocês façam essas boas colheitas na vida de vocês. Ok aquarianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para peixes. Como será o fim de semana dos piscianos? Dia 12 e 13 de setembro. Boa sorte para vocês piscianos. Felicidade para vocês. E mudanças. Mudanças felizes. Mudanças alegres. Mudanças que vão trazer coisas boas na vida de vocês. Que vão trazer boa sorte. Vocês vão fazer boas mudanças. Vocês vão fazer boas escolhas na vida de vocês. E isso é muito favorável. Vocês vão ter aí boas escolhas. Bons caminhos. Boas energias para vocês nesse fim de semana. Boa sorte. Vocês conseguem aí coisas boas. Então o fim de semana é muito abençoado para vocês. De muita prosperidade. De muita sorte. De boas mudanças. Façam boas mudanças. E as mudanças que vocês fizerem. Vão trazer bons resultados de felicidade para vocês. Ok piscianos? Então era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações. E vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus. E um beijo de luz. Tchau.